Eeeh SS Oi cara de boi Bem vindos a mais um vídeo DChem 약onselha Que na verdade é o primeiro vídeo desse que eu tô fazendo E eu pedi pra vocês me mandarem lá no Instagram Conselhos que vocês precisam da sua vida amorosa Pessoas, Espiritual, etc E se vc gosta deste tipo de vídeo Já dá um seu joinha aqui embaixo Se inscreve no canal para ter uma vida próspera. Comenta aqui embaixo outros tipos de conselho que você precisa na sua vida. Porque se você for fazer um próximo vídeo de quem aconselha, eu vou olhar aqui embaixo no comentário. Certo? Então vamos nessa, primeiro. Quer dizer, vamos nessa. Letícia Underline de Carvalho 592. Sim, há pouco tempo, tipo uns dois meses, venho lidando com uma situação meio ruim. Eu ficava com um garoto, basicamente namorávamos. Então da última vez que nós vimos, ele me disse que um certo amigo meu ficava dando em cima dele. Chamando ele para sair, até mandando foto de homem. E esse garoto falava que ainda ia ficar com ele. E depois dizia ser brincadeira. Então eu tentei conversar com esse garoto, pois já estava chato. Logo em seguida ele mandou mensagem para o garoto que eu ficava e não sei bem o que ele disse. Só sei que eu fiz o garoto tomar ódio, nojo de mim, me chamar de louco e doente. Coisa que nunca dei motivo para ele me chamar assim. Tentei falar para ele desse suposto amigo meu que era mentiroso, gostar, desinteresseiro. Calma aí, quem que ficou bravo foi o... Não entendi, foi o namorado dela que ficou bravo ou foi o cara que dava em cima do namorado dela? Ela falou para o namorado dela que esse amigo dela era duas caras, mentiroso e blá blá blá. Quê? Não, já me deu, não entendi. Ela teve dois momentos. Tá. Ela falou com o boy, com o amigo dela. Tá. Com o amigo que dava em cima do namorado. Falou assim, tá chato, tá ruim. Tá, tá meio zoada. Aí ela chegou com o namorado dela e falou assim, ó, é esse garoto é duas caras, mentiroso. É isso que eu entendi. Tá. Olha, Letícia, se a gente está entendendo tudo errado, melhor em português, a gente... Porque tá até assustando tendo que fazer de bom. O estudo da redação no texto, tá aí, mas beleza, vamos lá. Continuado. O que eu faço para tentar explicar a situação e tê-lo novamente? Eu o amo muito e ele é muito importante para mim. Ela perdeu ele. Letícia. Eu não sei, mulher. Tá, peraí, vamos lá. A Letícia tinha um boy. Aí tinha um boy dando em cima do boy da Letícia. Daí a Letícia foi falar com o boy e falou, mano, para que tá ruim. Aí ela foi lá e falou com o boy dela e falou, mano, não confio nesse cara que tá dando em cima de ti. Ele é duas caras e falso. Óbvio. Tá dando em cima de uma pessoa que é comprometida. Não tô entendendo. Daí ela perdeu o boy assim, ó. Sumiu o boy, não entendi essa parte. Letícia. Primeiro que o seu boy tem que impor limites na vida. Você tem uma pessoa dando em cima dele, ele que tem que falar, mano, para que tá ruim. Entendeu? Daí ele chega e fala pra você, mano, o boy tá dando em cima de mim, mas ele também não faz nada. Arruma outro boy. Porque você tem que ter um boy que ponha ordem nas coisas e que te respeite. Ok? Próximo. Bianca Underline Juseni. Quero um conselho, mas também queria aparecer no céu canal. Por favor. Eu te amo muito, Kim. Eu tenho floro. Eu te sempre vejo seus vídeos. E acho muito legal. Legais não. Incríveis. Veja bem, Bianca, eu vou te dar um conselho. Pra você aparecer no vídeo de conselhos, tu tem que pedir um conselho assim, mais detalhado do conselho que você precisa na sua vida. Mas beleza, tá aí, ó. Próximo. Nicole Underline Juseni. Kim, socorro. Eu fiquei com um menino e gosto dele. Só que eu peguei amizade com um amigo dele. E esse amigo dele gosta de mim. Só não estou junto com ele, porque eu tenho medo de perder esse amigo. O que eu devo fazer e dizer pra essa situação? Nossa, complicado. Isso depende. Porque primeiro, você tem que entender se o boy que você gosta, gosta de você também. Porque também não adianta você passar a sua vida toda correndo atrás de um boy que não gosta de você, que não te nota, entendeu? Aí é melhor a gente voltar o nosso coração pra alguém que nos valoriza. E que consegue ver de nós o que temos de melhor. Nossa, nossa, deu um conselho maravilhoso. Agora eu estou com orgulho de mim. Próximo. Vitória SHKL. Tem uma amiga que ela gosta de um menino e ela conversa com ele pelo WhatsApp. Ótimo. E eu tenho certeza que ele também gosta dela. Também usa o WhatsApp. Temos um em comum aí. Legal. E eu tenho certeza que ele gosta dela também. Não, então tá ótimo. Mas. Mas. Entretanto, toda a vida. Entretanto. Ela disse que ele tem namorada. Então um gosta do outro, mas ele tem namorada. Mas. Mas. Eu acho que é mentira. Mas ela disse que ele disse que tem namorada. Mas ela acha que é mentira. Por que ela acha que é mentira? Ela pediu pra ele mandar uma foto da namorada dele. E ele disse que a última que ele tinha, ele apagou. Então ele falou que tinha namorada pra ela, mas ele disse que gosta dela. Mas ele fala que tem namorada. Por qualquer lógica de você gostar de uma pessoa, ele fala que tem namorada. Ó, eu gosto muito de você, mas eu tenho namorada. Oi? O que tá acontecendo? Você manda. Termina então. Não quero saber. Você tem que falar assim pra ele, ó. Não quero saber. Eu não tô nem aí. É isso. Próximo. Arroba bandido underline do underline varjão. Bandido do varjão. Eu gosto de uma mina e ela gosta de mim. Estudamos na mesma escola durante um tempo, mas ela mudou pra outra escola. Ficamos conversando pelo Insta. O que acha de namoro virtual? Ou eu esqueço ela. Eu acho que namoro virtual pode funcionar muito bem. Eu já tive um namorado virtual. A gente jogava junto no Perfect World. E daí ele me traiu virtualmente com a Hermione. E aí eu fiquei chorando na casa. Faz tempo. Foi há 84 anos. Um conselho que vai dar super certo e ver ele trajando. Vai dar super certo. Arroba Giovanna underline lima underline maida. Kim, eu comecei a gostar de um menino e ele, tipo, queria me beijar. Mas depois de eu ficar com vergonha, ele beijou minha BFF. E disse que ela era feia. Continua. E que ele não gostava dela. Aí eu fiquei feliz. Era sua BFF? Aí uma semana depois, todo mundo sabendo que eu gostava dele, um amigo dele veio me dizer que ele queria ficar comigo. Só que, tipo, quando minhas amigas perguntaram, ele disse que não quer nada comigo. Socorro! Eu não sei se eu esqueço ele, ou sigo a vida, ou se eu chego nele e beijo, ou se eu me mato, ou se eu mudo de colégio, ou se eu fico com outro amigo. Eu não sei o que fazer. Me dá um conselho? Coraçãozinho. Mano, tá muito errado isso daí. Que isso? Que cara, mas ficou cozento. Cara, vamos analisar a personalidade desse boy aí. Pra começar, ele tentou ficar com você e você ficou com vergonha. Você tem todo o direito de ficar com vergonha, porque você não é obrigado a nada. Aí o cara vai lá e fica com a sua melhor amiga. Oi? Aí ele vai lá e fica com ela e sai falando que ela é feia. Por que ficou com ela se não gostava dela? E por que saiu falando mal dela? Ela tem sentimentos, que coisa absurda de se falar das pessoas. E daí você ficou feliz por ir falar isso da sua melhor amiga? E quando os seus amigos vão perguntar pra ele, ele fala que não quer nada com você. Olha, não fica a cara dele. Eu não sei nem o que dizer, além de, pelo amor de Deus, vai arrumar alguém melhor aí nessa vida. Eu sou a Raquel e tenho 12 anos. Eu passo por uma coisa aqui em casa que quase ninguém entende. Meu pai bebe e chega em casa fazendo caos. E isso já faz um bom tempo. Eu já chorei muito, pois eu vejo meu pai chamando minhas irmãs de p***, inútil, burra, entre outras barbaridades. Eu nem queria chamar ele de pai. Tenho certeza que daqui a pouco meu pai chega e vai ficar gritando aqui. Por favor, aqui, me ajuda. Cansei de chorar por esse assunto. Pensei em me matar e outras coisas. E minha mãe já pediu o divórcio dele, mas ele não quer assinar. Cara, não tem muito o que eu possa te dizer. Sei lá, eu também não tive uma infância da mais fácil do mundo. Passei por algumas coisas meio parecidas com isso também quando eu era criança. E também já pensei em me matar várias vezes quando eu era criança. Já tive depressão, já achei que nada ia dar certo e que tudo ia... Que tipo, por que eu vim nesse mundo? Mas tem um negócio que eu aprendi, inclusive até falo disso no meu livro. Por mais que pareça que tudo tá muito ruim agora, e eu sei que vai ser difícil hoje você encontrar alguém que te entenda, que realmente valorize o que você tá passando e leve a sério. Não faça nada disso que você pensa fazer às vezes. Porque a gente cresce, a gente sai disso em algum momento. E pode parecer a pior coisa do mundo, e é, só que tudo isso vai te fazer crescer do jeito que, meu, talvez outras pessoas não cresçam tanto. Só tenha fé, segue firme, não deixa de sorrir, não deixa de valorizar as outras coisas da vida. Por exemplo, eu quando eu era criança, eu ficava muito feliz na escola. Então eu era tipo o lugar que eu gostava de ir, porque eu conseguia fugir da realidade que acontecia em casa. Então, quando você estiver na escola, quando você estiver com seus amigos, aproveita, faça com que as suas lembranças boas superem as suas lembranças ruins. Eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é apoiar a sua mãe. Porque por mais que a gente fique brava às vezes, ela também tá sofrendo muito com isso, com certeza. Porque nenhuma mãe quer ver o filho sofrendo, ainda mais pelas mãos de um pai. E conversa com a sua mãe. Hoje em dia tem alguns meios, tipo, delegacia da mulher, que só tem mulheres que atendem dela. Porque por mais que as vezes não tenha agressão física, tudo isso é uma agressão verbal também. E pra ela procurar ajuda, pra ela conversar com pessoas, talvez seja legal você conversar com alguém na sua escola também, alguma pedagoga, alguém mais próximo de você. Eu melhor não falar o nome dela da próxima, é a Joyce. Melhor não se identificar, mas nós vamos chamar ela de Joyce. Vinha pedido dos seus stories e precisa de um conselho amoroso. Gosto de dois perguntas. Ninguém manda no coração. Namoro com um deles faz um ano, e o outro eu conheci há cinco meses. Cada um tem o seu jeitinho de gente chamar a atenção. Ai, que merido. Um deles, o que eu namoro, é super prestativo, atencioso, e lutou muito pra gente chegar nesse um ano. Está comigo em todos os momentos. Já o outro, o que eu conheci há pouco tempo, me traiu bastante. O quê? E é um cara super... Como a gente traiu? Atraiu! Atraiu bastante! Já o outro, que eu conheço há pouco tempo, me atraiu! E é um cara super legal. E se eu procuro algo em entrou a não ser meu namorado, algo de errado tempo. Ah, e se eu procuro algo em outro que não seja meu namorado, algo de errado tempo. Ela está, tipo, jogando aqui, tipo assim, mano, tem alguma coisa faltando na namorada dela. Porque quando ela está dizendo, tipo assim, que a lógica é que quando o relacionamento está bom, você não vai olhar para outros lugares. Não sei o que fazer, meu namorado está desabando por causa desse outro menino que entrou na minha vida. Tenho que escolher um dos dois, o que eu faço? Cara, eu precisava de um pouquinho mais de, tipo, detalhes pra entender. Porque se tem uma coisa errada no seu relacionamento, que você disse que te fez olhar para outros horizontes, isso tem que dizer a você e o seu coraçãozinho. Entendeu? E é o que tem, tipo, no fundo do seu coração, que vai dizer o que é certo nessa hora, entendeu? Porque não adianta eu chegar aqui e falar Ah, pelas convenções da vida, não é certo fazer isso, isso é certo. Não posso dizer isso. O que vai dizer é o seu coração. Siga seu coração! Mas pensa bem também. Arroba Serra, underline Victoria Que é o conselho para conquistar o boy? Conselho para conquistar o boy? Abre o seu coração para o boy. Ou dance para o seu boy. Ou de pizza para o seu boy. É o que eu sempre digo. Um beijo. Tchau! Tchau!